Saudações a todos, vamos retomar nosso básico, modesto e introdutório curso sobre a relatividade especial ou restrita de Einstein. Então, ainda falando sobre tempo próprio, dando prosseguimento, continuidade à aula, à última aula, à aula imediatamente anterior a esta. Então, nós, neste contexto aqui, está o intervalo infinitesimal de tempo próprio elevado a 0.2 igual ao intervalo infinitesimal de tempo, tal como medida é aferida pelo observador O. E este delta, este dtau aqui, infinitesimal de tal, infinitesimal de tempo próprio, é considerando que igual a dt sobre índice linha, considerando que nós temos, hipoteticamente, um relógio fixo em um determinado ponto tridimensional, um sistema de referência acoplado ao observador O sobre índice linha. Então, aqui nós temos a medida do relógio fixo, do relógio repouso no observador O sobre índice linha. Então, a gente tem a medida realizada no contexto do observador O sobre índice linha, onde o referido supracitado relógio está fixado. E aqui nós temos o intervalo de tempo medido a C em relação a este relógio, a partir do observador O. Daí surgir esse módulo de V elevado a 2, onde esse módulo dessa velocidade vetorial V é o módulo da velocidade de propagação, de translação do observador O sobre índice linha em relação ao observador O no contexto do movimento retilíneo uniforme. Então, agora, nós, dando o prosseguimento aqui, nós podemos escrever assim, podemos elevar o expoente 1 sobre 2 entre os lados da igualdade, de modo a preservá-la, e nós temos, então, aqui o expoente 1 sobre 2, e o expoente 1 sobre 2 em ambos os lados da igualdade. Conforme, com base fundamentada nas regras de radiciação e potenciação, nós temos, então, o intervalo infinitesimal de tempo próprio, aqui o intervalo infinitesimal do tempo, tal como medido pelo observador O, e aqui o 1 menos o módulo de V elevado a expoente 2, dividido por C elevado a expoente 2, 1, expoente 1 sobre 2. Expoente 1 sobre 2. Então, também nós podemos, assim, calcular, aplicar integral de linha, integral de contorno, integral de linha em ambos os lados da igualdade, aqui, tempo próprio subíndice 0, tempo próprio tal, e os tempos correspondentes T subíndice 0, T, aqui, é 1 menos o módulo de V elevado a expoente 2, C elevado a 2, e aqui, expoente 1 sobre 2. Então, esta integral, nós já sabemos, com base na análise real, no cálculo diferencial do cálculo integral, esta integral, nós podemos, aqui, mais uma vez, apresentar, integral de X elevado a N, DX, é igual a X elevado a N mais 1, dividido por N mais 1, onde N mais 1 é diferente de 0, ou seja, N, em outras palavras, N é diferente de menos 1. Então, aqui, aplicando esta propriedade, nós temos tal, variando de tal subíndice 0 até tal, isso é integral de 1 menos o módulo de V elevado a expoente 2, C elevado a expoente 2, aqui expoente 1 sobre 2, multiplicado por T, de T subíndice 0 até T. Então, agora, então, nós temos tal, menos tal subíndice 0, integral de linha de T subíndice 0 até T, 1 menos o módulo de V elevado a expoente 2, C elevado a expoente 2, aí fica a expoente 1 sobre 2, e aqui, DT. Então, inclusive, esse tal menos tal subíndice 0, pode ser entendido como variação de tal, variação macroscópica do tempo próprio, e escrever dessa forma. Muito bem. Então, agora, nós podemos, aqui, fazer a seguinte consideração, fazer módulo de V igual a 0, isso indica que V é igual a 0, I versou mais 0, J versou mais 0, tal vençou, isso significa, em outras palavras, que módulo de V igual a 0, então, módulo de V elevado a 2, com C2, é igual a 0, isso implica, necessariamente, que nós temos variação de tal, igual a intervalo, a integral de linha de T subíndice 0 a T, DT, isso é igual a T, variando de T subíndice 0 a T, isso implica que, variação de tal, de tempo próprio, é igual a T menos T subíndice 0, que é igual a DT. Então, a variação de tempo próprio, é igual a variação de delta T, quando o observador O sobre índice linha, está em repouso, em relação ao observador O, isso significa, em outras palavras, que dado um relógio, se supusermos, se admitimos um relógio fixo, em determinado ponto, do observador O sobre índice linha, este relógio estará igualmente fixo, igualmente em repouso, em relação a um relógio, que está fixo, ou então, a medidores de tempos, de relógios, devidamente apropriados e sincronizados, no sistema de referência do observador O. Então, ambos estarão medidos, mesmo os intervalos de tempo. Então, o tempo próprio, associado ao relógio fixo, no observador O sobre índice linha, será equivalente ao tempo próprio, medido por um outro, um outro relógio fixo, em outro ponto do observador O, em caso, desses dois observadores, O e O sobre índice linha, estarem sendo inerciais, e rigorosamente estarem em repouso, em relação ao outro. Então, vamos agora, fazer rapidamente duas observações, em caráter de definição, Então, aqui nós temos observação 1, é, tempo próprio, tempo próprio, ou, intervalo de tempo, intervalo, de tempo próprio, de tempo próprio, medido, o tempo próprio, é o tempo medido por um dado relógio, posicionado, em repouso, em relação, ao sistema de referência, acoplado, acoplado, a um observador. uma outra observação, uma outra observação associada, então, a essa definição de tempo próprio, uma outra importante observação, relativa a tempo próprio, também, em caráter de definição, é, que o intervalo, de tempo próprio, coincide, coincide com, a linha, de espaço-tempo, ou linha de mundo, em muitos livros, nós encontramos esse termo, world line, ou linha de mundo, do observador, em repouso, em repouso. Então, é importante entender, mais uma vez, o que se trata, o tempo próprio, então, o tempo próprio, é o intervalo de tempo, medido, por um relógio, que está em repouso, que está fixo, em um determinado, observador, em um determinado, sistema de referência, no qual está acoplado, a um determinado, observador. Então, este é o tempo próprio. Se eu estiver em repouso, estiver com o relógio, então, este tal relógio aqui, no pulso, ou então, em meu celular, guardado no bolso, esse celular, o relógio, vinculado ao celular, marcará intervalos de tempo, medirá intervalos de tempo, e esses intervalos de tempo, são denominados, intervalos de tempo próprio. Pois, como o próprio nome sugere, evidentemente, notório, evidentemente, trata-se do tempo medido, sobre o ponto fixo, e isso coincide com a linha de mundo ou a linha de espaço-tempo de um objeto, de um relógio que está fixo, ou de um ponto tridimensional, ou de um objeto que está, ou de um observador que está em um determinado, ou de um observador que está fixado, está em repouso em um determinado ponto de um sistema de coordenadas tridimensional. Então, não evoluirá espacialmente nas três coordenadas x, y, z. Por outro lado, evoluirá temporalmente essa linha de mundo, essa linha de mundo, essa linha de espaço-tempo, médio e intervalo, e esse intervalo é exato, e precisamente, o denominado intervalo de tempo próprio. Então, agradecemos a atenção de todos, encerramos a aula nesta linha, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos. e aí e aí Obrigado.